Olá meus amigos, aqui o Bernardo e hoje venho-vos falar de qual é para mim o melhor launcher Android gratuito em 2015. Antes de vos dizer qual é, quero só apelar-vos para subscreverem o meu canal se ainda não fizeram, para mais truques e dicas avançadas sobre Android. Então pronto, para mim o melhor launcher Android é nada mais nada menos que o Apex Launcher. Este launcher permite-vos muitas, muitas, muitas customizações. Apex, vem aqui e escrevem Apex. E depois tem aqui o Apex Launcher, também tem a versão Pro. Para mim a versão não Pro é suficiente, mas se quiserem comprar, aconselho porque é um launcher mesmo muito bom. Podem ver aqui até o MKBHD usa. E pronto, depois de terem o launcher, abrem o launcher, definem o launcher como o vosso launcher. A principal, eu tenho muitas opções depois. Por exemplo, aqui, menu Apex. Podem escolher aqui a imagem de fundo, a definição do tema, que é basicamente, se tiverem aqui um pacote de ícones, isto eu vou explicar no outro vídeo, podem vir aqui e escolher querer esses ícones. Também podem, obviamente, aqui obter temas em baixo, mais temas, para além do que já têm. Gerir aplicações. Vão aqui e ele leva-vos ao vosso gestor de aplicações, onde vocês podem fazer a desinstalação ou forçar a paragem de aplicações. Gerir ecrãs. Eu, por exemplo, gosto de ter só um ecrã porque gosto de um estilo minimalista. Isto tem mesmo muitas opções, mas podem aqui adicionar um ecrã. Podem também remover um ecrã, tão fácil quanto isto. Já agora, dizer que o ecrã onde tem a estrelinha, ali, onde tinha a estrelinha, é o vosso ecrã principal, o vosso ecrã Home. Em mais definições, tem aqui definições do Apex, que aqui é onde vocês fazem o tweaking de tudo, basicamente de tudo mesmo. Tem aqui definições do ecrã inicial, onde vocês podem escolher o tamanho da vossa grelha vertical, do tamanho da vossa grelha horizontal. Isto só mexendo com isto, para vocês perceberem mesmo o que é que é. É só mexendo para ver qual é que vocês gostam mais. Eu deixei isto de 4x4, porque gosto assim. Podem escolher se a margem horizontal é média, é pequena, é grande ou é nenhuma. Também a escala dos ícones, podem escolher a escala dos ícones. Tem muitas opções de customização. Também tem aqui o gerir a crãs, que foi aquela opção de há bocado. Deslocação infinita, vocês têm algumas opções aqui. Isto lá está, é brincando com as coisas, para ver qual é que vos agrada mais. Também tem a deslocação elástica, podem ativar ou desativar. Eu não gosto muito. O efeito scroll, o tempo mínimo de deslocação. Vocês podem aqui escolher um tempo mínimo de deslocação entre uma página e a outra. Tem aqui o efeito transição. Podem escolher alguns efeitos de transição, também entre as páginas do launcher. Eu como só tenho uma página, obviamente não vou ver isso. Usar o efeito alfa, que ele desvanece os ecrãs à medida que vão entrando nos outros. Mostrar papel de parede, obviamente querem um papel de parede, não é? Modo de papel de parede, tem um com deslocação, tem diversos ecrãs sem deslocação ou com deslocação. Isto lá está, é quando têm muitos ecrãs e depois fazem swipe de um para o outro e a imagem desloca-se. Têm essa opção aqui também. Depois na interface, podem, se estiverem a usar um tablet, escolher usar interface tablet. Eu faço isto, por exemplo, no meu Tab S8.4. Barra de notificação transparente. Isto aqui não funciona muito bem, apesar de estar checado, mesmo num dispositivo com root, não funciona muito bem. E tem, lá está, tem muitas, muitas opções. Mostrar barra de procura persistente. Eu estou-vos aqui mesmo a mostrar uma por uma as aplicações. Estilo da barra de procura. Podem escolher Ice Cream, Jelly Bean, Kit Kat ou Lollipop. Eu tenho Lollipop que é o que gosto mais. Etiquetas dos ícones, sombras nas etiquetas. Ocultar o alinhamento. Têm muitas opções e na versão Pro, então, têm ainda mais. Podem customizá-lo de maneira muito, muito interessante. E atenção que isto foi só a primeira coisa. Tem aqui definições da gaveta, em que podem também escolher a grelha. Podem escolher se querem deslocação infinita, etc, etc. Eu, sinceramente, ainda não percebi muito bem o que é que é esta gaveta, mas hei de perceber. Depois, tem aqui a doc. Podem escolher o número de páginas da doc. Como podem ver, eu tenho três páginas. Uma delas nem sequer tem nada, mas tenho três páginas. E posso fazer o scrolling. Tem o que ele chama de uma deslocação infinita. Voltando aqui, definições do Apex. Tem definições da doc, em que podem ver tudo. Dock sobreposta, margem vertical, margem horizontal, número de ícones na doc, número de páginas. Eu tenho três, mas até vou mudar para dois, porque não preciso de três. Está fundo da doc. Podem ter um fundo diferente do que tem no vosso smartphone. Escala dos ícones. Deslocação infinita. Ou seja, lá está. Podem ter aqui. Agora vão ver que os meus ícones vão estar mais pequenos. Aí está. Tem os ícones mais pequenos. Mas eu, por acaso, gosto deles a 100%. Não gosto muito deles assim mais pequeninos. Portanto, vamos aqui. Vamos a escala dos ícones. Meter outra vez para 100%. Deslocação infinita, que era aquilo que vos estava a mostrar há bocado. Deslocação elástica. Tempo mínimo. Mostrar indicador de que a página está. Que é basicamente aquele pontinho. E pronto. Depois tem mais coisas. Definições de comportamento. Tem aqui o padrão de orientação. A ação da tecla ON. Podem escolher várias coisas para a tecla ON. Podem, por exemplo, escolher ir para o ecrã padrão. Podem, por exemplo, mostrar notificações. E depois vocês vêm aqui. Toma. E eu baixo-vos a barra. É muito giro. Como podem ver. Eu gosto imenso deste launcher. Porque tem tantas, tantas, tantas opções. Mas, ui. Mais coisas. Aqui os gestos. Podem, por exemplo, beliscar para mostrar as pré-visualizações. Liza para cima. Deslizar para baixo. Por exemplo. Deslizar para baixo em qualquer parte do ecrã. Mostra umas notificações. Beliscar. Faço isso. Podem escolher tudo isto. Tudo isto é bastante customizável. Como estou já a dizer há algum tempo. Lá está. Vocês têm que ver estas settings. Se eu estou aqui uma por uma. Perca aqui. Na boa. Uma hora. Além disso. Definições do tema. Como já vimos ali. Definições avançadas. Que é, por exemplo, para o Ok Google. Que, por exemplo, podem ter aqui. E agora, Ok Google. Vai-vos mostrar. Vai-vos levar para o Chrome. Para pesquisar em alguma coisa. Pá. Tem muita coisa. O tamanho dos ícones. Redimensionar qualquer widget. Vocês podem ter o widget. Do tamanho que vocês bem entendem. Como podem ver. É muito, muito bom. Backup e restaure. Isto aqui não faço ideia do que é. Ok. Podem fazer o backup das definições do Apex. Para o vosso cartão SD. E depois tem aqui o Apex Launcher Pro. Que vos vai dar ainda mais opções de customização. É difícil pensar em mais opções de customização do que estas. Mas elas existem e estão cá. Mas pronto. Por hoje foi tudo. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueçam. Do likezinho. De me dizer nos comentários. Que launcher é que usam. Eu espero que se não usavam este. Eu sei que o Google Now Launcher. É muito, muito popular entre as pessoas. Mas deem uma oportunidade a este. Eu tenho a certeza que vos vai convencer. Usei este launcher há muito tempo. E é o meu launcher preferido de todos os outros. Por todas as customizações. E também pela fácil navegação. É rápido. Não atrasem nada ao smartphone. Como podem ver. É rápido. Estou aqui a fazer isto num smartphone de 120€. Portanto, como podem ver. É bastante rápido. E digam-me nos comentários também. Que launcher é que usa. Já vos disse. Em que telefone é que usam o launcher. Por hoje é tudo. Lá está. Espero que esteja tudo bem com vocês. Até à próxima pessoal.